E aí, galera, tudo bem? Como havia comentado no vídeo anterior, nossos vídeos estão acabando, pessoal. Queria fazer uma passagem rápida no negócio aqui, que é o livro e-book. Aqui, no caso aqui, ele é um cadete. Aqui eu coloquei só como exemplo. Aqui tem todas as informações suas. Horas de voo, horas de noite, pousos, ejeções, refuel, alvos destruídos e dirt. Aqui são morte, viu? Se você cair junto com a aeronave, você vai morrer. Então, isso aqui tudo vai zerar. Às vezes você chega na patente de capitão aí, imagina morrer e isso aqui tudo ficar zerado. Não vai ficar bom, né? Mas você pode ejetar. Por isso, vamos fazer um testezinho rapidinho de ejeção aqui. Coisa rápida. Só pegar a missão aqui e nós vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa falha de motor. Falha de motor. O procedimento diz que quando a coisa fica desse jeito, começa a rezar. É, brincadeira, pessoal. Quando o motor morre, você tem que caçar um local para pousar. Se não for possível, éjeta. Estamos aqui em cima de uma cidade. A ideia é que... Pera aí, só tirar esse... Esse amiguinho aqui. A ideia é que você saia da área habitável e ejete. Só que também estamos carregando armamento. Ainda tem um pouco de energia. Vamos ver. No vídeo anterior, como eu mostrei para vocês, sem energia, o armamento não é ejetável. Você pode ejetar até 3 mil pés, mas lembre-se bem. Você está em cima do deserto. A altitude aqui é diferente. Então, a ideia é... Ejeta o armamento. Ejeção de emergência. Armamento ejetado. Olha lá. Olha lá ele caindo lá. Agora, caçar um local para pouso, que não vai ser possível. Então, vamos ejetar. De preferência, aponta ele para baixo, para ver se não vai para outro lugar. E... Pula fora! Bora lá! Ixi! Olha lá onde o nosso amiguinho caiu, ó. Ainda bem, né? Que ele caiu lá e nós aqui, né? Só dá uma otalhada aqui. É, fi. Deve ser uma coisa traumática, né? É isso aí. Ejeta o armamento. Se possível, coloca a aeronave para uma área não habitável. Espera aí. Se possível, coloca a aeronave para uma área não habitável e pula fora, parceiro. Não tem jeito, não. E aí, galera? Tudo bem? Vou voltar aqui no livro de voo para mostrar para vocês como é que ficou. Antes de ir daquela missão da ejeção, eu mostrei para vocês como é que estava, né? Aqui, ó. Uma ejeção. Det. Zero. Porque eu não morri. E aqui, key rate. Isso aqui é quando é destruída a aeronave, viu? Mas, det. É quando você morre. Quando você morre, tudo que você fizer aqui vai zerar. Então, você pode ejetar. Deixa a aeronave se fuder, viu? E ela... É quando a aeronave está destruída aqui, né? Ficou bom o vídeo, né? É isso aí. Vamos aguardar o próximo vídeo, pessoal. Esse aqui é só para mostrar rapidinho. Valeu! Fui! Fui!